O primeiro aqui é uma gagueira também. Vamos lá, irmão? Bora. Vamos dar uma sapiada no carro lá, se tem alguma coisa de... A gente tem um aprendizado para a gente, tá, gente? Muito obrigado. A gente comentou o seguinte, é o doutor que vai chamar as equipes, aí vai formando lá embaixo, a gente faz um microbrief aqui, em cada equipezinha, para que passe para você o que está acontecendo certo. Vai pegar um policial que já sabe o local que está com nomeado, vou chamando uma equipe que já vai compondo, já vai... Olha só. Isso aí, Saduão, que sai. O que é? Saduão, 35. O quê? Boa. Saduão, 32. Aqui. Boa. 3, 3. Aqui. 4, 1. O quê? 4, 3 4, 3 não chegou 4, 3 4, 3 4, 3